Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Ju e esse é mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, você que tá vendo esse vídeo já deixa aí o seu gostei, o seu like que é muito importante pra série continuar. Vamos deixar muito, mais, muito, mais, muito like nesse vídeo, ok? Também se inscreve no canal e ativa o sininho porque a gente tá chegando em 200 mil inscritos, ok? Se você já é inscrito, compartilha com seus amigos pra todo mundo ser inscrito aqui no canal e assistir os vídeos, ok? Agora vamos pro vídeo, espero que vocês gostem, é isso! Ai, ai, agora eu acordei e tô bem descansada, o dia ontem foi tão engraçado, ainda bem que eu tô normal, não tô mais com a roupa de Cat Noir, né? Deixa eu olhar aqui no espelho, é, eu não tô, ainda bem, mas foi tão engraçado ver o Cat Noir de Ladybug e do nada eu virei o Cat Noir. Eu acho que aquilo foi um teste pra ver se a gente se dava bem. Ah, nem se dá bem, eu acho que tá na hora de eu ligar pra ele pra gente fazer alguma coisa, na verdade eu não sei, né? Vai que ele tá cansado de mim, será que eu ligo, será que eu não ligo? Ai, pensa, pensa, pensa. Tá, eu vou ligar e vou conversar com ele. Alô, Cat Noir? Ai, que foi? Como assim que foi? Eu nem te liguei antes, por que que você tá bravo comigo? Ai, você sempre me irrita. Solta a voz, ai, já tá me dando um enjoo. Eu te irrito, mas ontem mesmo a gente saiu junto, se você tava tão legal comigo, a gente deu tanta risada. A gente até cantou aí, hoje você tá desse jeito. Não me importo, ontem foi ontem, hoje é hoje. Ah, você não quer falar comigo e nem me ver? Não, olha essa sua cara horrorosa, parece uma melancia podre. Ah, tá bom então, vou te ligar na sua cara, tchau. Desliguei. Ai, 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 que raiva que me deu, que raiva que eu tô. Por que que ele tá desse jeito comigo? Eu não fiz nada pra ele, eu sou tão legal com ele. Quando eu fico nervosa, eu sempre fico subindo e descendo de escada. Ai, até bati a minha mão. Ai, tudo com tudo quieto no ar, esse bobo, quer saber? Eu vou bater lá na porta da casa dele e ele vai se ver comigo. Ele vai se ver comigo e eu vou falar, hoje já se viu você me tratar desse jeito. Eu que sou tão legal com você. Oi, amor. Você batendo aqui na minha casa. Eu não quero conversa com você, eu acabei de te ligar e você foi um grosso. Como assim? Você tá ficando doida? Tá tentando me trollar? Criou um canal no YouTube agora? Ai, eu não tô te trollando não, eu tô falando a verdade. A verdade? Você deve tá doida. Ai, meu Deus. Tu sonhou de novo? Não, eu não sonhei, mas você... Ah, sonhou sim. Porque eu lembro que tu disse que eu virei bebê e eu sei que eu não virei bebê. Hum, vou ser sempre esquecido das coisas. Vai me dizer que você não lembra que eu acabei de falar com você no telefone e você falou que não queria me ver. Não, deve ter algum erro. Ah, quer saber? Eu vou fazer um teste de novo. Eu vou subir lá em cima e vou ligar pro Cat Noir. Tá bom. Se ele tiver grosso, a culpa vai ser sua. Na verdade, eu vou ficar aí do seu lado pra ver se você falou alguma coisa. Quero ver. Tô ligando, vai. Alô, Cat Noir? Oi, meu amor. Como assim? Você tem certeza que não é você que tá me trollando, não? Absoluta certeza. Mas eu juro pra você que eu liguei e o Cat Noir falou assim. Você parece uma melancia podre. É. Eu fiquei muito triste. Eu já ia botar na sua casa pra saber como que você tava. Por que que você me tratou assim? Ah, mas não foi eu. Deve ser, sei lá. Hum, algum daqueles seus amiguinhos, tu é? Eu não tenho nenhum amiguinho. E como que não foi você? Esse é o seu número de celular. Eu vou até te mostrar aqui. Calma. Não tem como eu te mostrar. Não tá contando a primeira chamada. Tá vendo? Ah, você tá mentindo pra mim. Eu não tô mentindo. Eu tô falando sério. Quem... Tá mentindo pra criar encrenca e briguinha de casal. Eu não quero brigar com você. Eu achei que tava até triste porque foi você que brigou comigo. Olha, se você quiser, a gente pode fazer a nossa primeira DR. Discussão de relacionamento. Ah, não sei se eu quero discutir, não. Porque eu sempre acabo perdendo. Você nunca me deixa ganhar. Ah, é porque sou muito bom. Tá, mas tá bom. Você tem certeza que não foi grosso comigo, né? Ai, eu já disse que não. Tá bom. Pode ir pra sua casa, então. Posso? Pode. Depois a gente se vê. Tá. Tchau. Me mandando embora é assim mesmo? Não tô mandando embora. Já bato o ar na sua casa. Ai, meu Deus. Eu tô muito confusa agora. Será que o Rockmoth tá perguntando alguma coisa? Eu acho que existem dois Cat Noir e eu vou ter que saber qual é o verdadeiro. Pensou se eu chego lá na casa do Cat Noir daqui a pouco e ele tá todo bravo? Se ele estiver bravo é porque existem duas identidades de Cat Noir e eu vou ter que descobrir qual é. Falando nisso, eu vou levar essa máscara aqui de disfarce, ó. Vou colocar ela e vai dar tudo certo. Pensou se existirem dois Cat Noir? Agora é isso que eu vou descobrir. Porque, ó, se eu liguei pra um e tava muito mal e o que tava aqui na porta da minha casa tava bonzinho, como será o Cat Noir que vai estar lá na casa do Cat Noir mesmo, vai? Porque ele foi pra casa, então é pra ele estar bonzinho. Mas e se ele estiver do mal? Ai, eu acho que ele vai estar do mal e eu tô com medo. E por que que ele tá tampando a casa dele, as paredes e as janelas? Como assim? Ai, eu vou bater nessa porta. Cat Noir, pode sair aqui fora, hein? Não tem ninguém. Como assim não tem ninguém? Se você acabou de sair da minha casa e veio pra sua casa. Ai, me deixa em paz. Ah, por que te deixar em paz? Você disse que tava um amor comigo. Amor? Aqui não tem amor, já acabou há muito tempo. Ah, então foi você que foi grosso comigo hoje no telefone? Foi, algum problema. Ai, tchau. Tá vendo? Agora eu tenho certeza. Existem dois Cat Noir. Amor? Oi? Eu tava limpando o jardim. Você não tava limpando o jardim. Você tava tampando a sua casa, ó. A parede da sua casa. O que que aconteceu com a minha casa? O que que você fez? Não fui eu. De novo me trolando. Ah, eu desisto. É sempre a mesma coisa. Não fui eu. Eu não tô te trolando. Você tem certeza que tava no fundo da sua casa, no jardim? Eu tava limpando o meu jardim. Limpando? Não, você não tava. Você falou comigo ali na porta. Você tava tampando a porta com o bloco pra eu não entrar. Eu vou preparar uma água com açúcar e um remedinho pra ti. Já vem. Ai, tá bom. Prepara aí. Ai, eu tô muito nervosa mesmo. Vou precisar me acalmar. Mas quando ele descer, eu vou explicar a história pra ele. Ai, ai, ai. Desce logo. Ai, vem. Tá bom. Tá indo aí. Oi. Bebe. O que que é isso? Remedinho. Bebe. Posso te contar minha teoria agora? Ai, que teoria? Eu acho que existe outro Cat Noir do mal. Não, é impossível. Só existe eu. Não, tipo um copycat. Copycat? O que que é isso? É uma cópia de Cat Noir. Ah, sim. É que eu não sei inglês. Ah, tudo bem. Vai, mas você tem certeza que não era você que tava dentro da sua casa agora? Tenho. Deve ser coisa da sua cabeça. Ai, deixa eu ir lá tirar aquilo que você fez. Mas vai lá mesmo no bloco. Não fui eu que fiz. Foi você mesmo. Na verdade, o outro Cat Noir. Ah, você tá me deixando confuso. É melhor eu ir dormir. Eu tô confusa. Ah, pode ir dormir então. Mas eu que tô muito confusa. Você nem imagina o quanto. Ah, tá bom. Ai, ai, ai. Que confusão na minha vida. Como assim? Eu acho que existem dois Cat Noir. Mas agora vai restar saber qual que é o verdadeiro. Ai, eu vou fazer uma pesquisa. Vou lá na biblioteca. E eu vou esfregar a cara do Cat Noir que eu tô certa. Ai, tô indo, tô indo, tô indo. Ai, eu sempre erro o caminho. Tô chegando. Tô chegando porque eu sei a verdade. Eu acho que o Cat Noir foi akumatizado. Bom, bom. Vai, eu vou deixar essa história pra eu mesma resolver. Vou levar esse papel aqui. E esse papel mesmo que eu preciso aqui tá dizendo que podem existir clones das pessoas durante a cidade. Oi, amor. O que é que tá acontecendo? Cat Noir, onde você tá? Eu vim te espionando pra ver se você tava bem. Ou precisando de algum, sei lá, tratamento. Ai, eu tô bem sim. Não tô precisando de tratamento. E lê isso aqui. Tá dizendo que podem existir clones amaldiçoados das pessoas. Ai. Não acredita nessas coisas, por favor. Ei, mas a gente é super herói. Você sabe que podem acontecer coisas malucas com a gente. Tipo isso. Eu acho que existe um Cat Noir que tá akumatizado. Ou que... Um Cat Noir que queira ser famoso igual você e tá com a sua fantasia. Só que na verdade ele é do mal. Não, não. É coisa dentro de ti. É do seu coração que tá muito ferido, eu acho. Ai. Será que eu tô akumatizada e meu coração vai virar de pedra e eu vou virar do mal também? Não sei. Ai, ai, ai. Mas eu tô muito confusa. Só que, por favor, não acha que eu sou louca. É que eu vi dois Cat Noir aqui. Ai, ai, ai. Ei. Oi, garota. Agora tá comprovado que existem dois. Porque um tava bonzinho e chegou o do mal. Ai, dá licença. Deixa eu entrar. Não, sai da minha casa. Nem te conheço. Só conheço o Cat Noir bom. Não o mal igual você. Ah, vou pegar seu notebook. Tá roubando a minha casa? Como assim? Meu Deus. Dois Cat Noir. Agora tá mais do que comprovado. Ei, volta aqui. Ele sumiu no ar. Ele é um Cat Noir que tomou poção de invisibilidade. Meu Deus do céu, que medo. Mas e agora? O que ele fez com o verdadeiro Cat Noir? E cadê o verdadeiro Cat Noir? Boa noite, meu amor. Você é o verdadeiro ou o outro? Como assim o verdadeiro ou o outro? Tá ficando doida? Ai, eu tô ficando muito confusa. Eu acho que esse foi o dia mais confuso da minha vida. Mais confuso da sua vida? Mas por que aconteceu alguma coisa que eu não saiba? A pessoa que tá se passando por você e você não tá percebendo? Sim, a gente já falou isso. Mas isso não é necessário saber. Porque eu já disse. Acho que tu tá muito ocupada. Talvez, sei lá, muitas missões sendo pensadas por ti. E aí você acaba se ocupando muito. Olha, faz o seguinte. Hoje você pode dormir na minha casa. Ai, tudo bem. Aí eu garanto que não vai aparecer um Cat Noir do Mal, né? Uhum. Eu vou dormir no sofá. Tá bom. Mas não pensa que eu sou maluca, hein? Eu vou dormir aqui na sua cama. Eu vou dormir aqui na sua cama.